Bem-vindos ao TecPodcast, um projeto do Sindinfo, representante da indústria de tecnologia do Estado de Minas Gerais, para o qual convidamos os C-Levels das maiores empresas de tecnologia do Estado para compartilhar sua trajetória, experiências de mercado, processos de gestão e visão do futuro. Eu sou a Inácia Soares, jornalista e atuo na cobertura do setor de negócios e empreendedorismo há 23 anos. Já entrevistei milhares de empresários, executivos e especialistas e curto muito cada um desses momentos, porque é um privilégio conhecer mais sobre a trajetória dos profissionais que movimentam o nosso mercado, além de ser um grande aprendizado. No episódio de hoje eu vou conversar com Fábio Moraes, CEO da Ultracar, empresa especializada em softwares de gestão para oficinas mecânicas, centros automotivos e funilaria. A Ultracar foi fundada, pessoal, há 25 anos. E eu quero falar, antes de chamar o Fábio, um pouquinho sobre ele. O Fábio Moraes, empresário, tem um currículo que, olha, é bem comum. Ele é matemático, analista de sistemas e também é administrador de empresas, só que não para por aí, não. Fábio Moraes também é auditor do Instituto da Qualidade Automotiva, é consultor, gestor e professor. Ele escreve sobre gestão para jornais e revistas do setor automotivo e ainda é palestrante dos assuntos relacionados à gestão desse setor e circula, claro, muito pelo país. Fábio Moraes, seja bem-vindo ao Tech Podcast. É bom demais ter você aqui conosco. Que legal, eu estou muito feliz de estar aqui. Espero que a gente consiga bater um papo super legal e, ao mesmo tempo, compartilhar não só um pouquinho da história, mas, acima de tudo, mostrar que a gente vive num país que as coisas são um pouco difíceis, mas que vale a pena trabalhar o empreendedorismo, principalmente no setor de tecnologia. Então, obrigado pela oportunidade, Nássia, e, mais uma vez, muito feliz de estar aqui. Que bom, a oportunidade é nossa de aprender com você, viu, Fábio? E eu começo com uma curiosidade, depois de ler esse currículo seu aqui, eu fico me perguntando, vamos considerar a hipótese de eu estar te devendo algum dinheiro. Se eu quiser me esconder de você, eu vou acampar lá na outra cara, é o melhor lugar? É mais ou menos por aí. Pois é, é o que eu imaginei. É mais ou menos por aí. Mas se você estiver me devendo algum dinheiro, a gente faz uma continha simples aí, usa um pouquinho da matemática e a gente resolve isso fácil. Olha, dever para matemático não deve ser fácil, não deve ser uma boa experiência, porque você não vai deixar nem um centavo de fora da conta, né? Principalmente quando o matemático, assim, quando a pessoa é matemática, mas que tem bons argumentos, aí fica mais difícil ainda, sabe? Ou seja, juntaram aí duas características essenciais para o empresário, saber fazer quanto e saber negociar, né? É por aí, é por aí. Mas assim, é mais ou menos isso, né? Eu gosto de falar um número, que eu acho que você vai escutar eu falar muito isso, de números e indicadores, não só para o matemático, mas porque quando a gente fala em gestão, e aí isso que eu vou falar serve para qualquer tipo de empresa, não só no segmento que eu atuo, a gente está falando na necessidade de administrar e gerenciar as nossas empresas pelos números, pelos indicadores, não por achismo, né? Teve uma época do empreendedorismo que a gente usava o nosso feeling, a nossa intuição, e hoje em dia não. Hoje em dia a gente precisa administrar, gerenciar, organizar e cuidar da nossa empresa através dos números. E quando eu falo cuidar das nossas empresas, é a gente transferir um pouco daquilo que a gente aprendeu nesses anos todos de vida e mostrar para os clientes da Ultracar que o software RP que a gente disponibiliza é apenas uma ferramenta de apoio a esta gestão. Então, o que eu falo muito com os nossos clientes, com os meus clientes, é que primeiro o dono precisa tomar e ter uma atitude de querer empreender, mas de não ser simplesmente só dono de empresa para se tornar um empresário. O empresário é aquele que faz conta, aquele que não trabalha no machismo, aquele que definitivamente não mistura as contas pessoais com as contas da empresa, e aí, mais ou menos respondendo a sua pergunta, falando o seguinte, né? Eu falei tudo isso para falar de número, né? Mas para falar assim... Você acabou indo além, mas está ótima essa introdução. Mas para falar assim, em 2019, quando fechou o ano de 2019, eu fiz 34, entre palestras e aulas, 34, em 34 cidades diferentes do país e pelas minhas mãos passaram um pouco mais de 1.500 donos de empresas do setor automotivo. E a gente trabalha num segmento muito atípico, né? Você pega aí o pessoal de tecnologia, está todo mundo atuando em outros segmentos, mas se trabalhar com oficina, trabalhar com o perfil de um dono de oficina, seja ela mecânica, centro automotivo ou ofenaria, ela é bem específica e é um perfil de empresários mais delicado de se trabalhar. Depois eu até explico um pouquinho por que eu estou falando isso. Ah, nós vamos falar muito desses detalhes. E para a gente introduzir, então, depois dessa sua apresentação, falando da importância dos indicadores, de como que o achismo não pode ser um companheiro de nenhum empreendedor, porque senão a chance de insucesso é muito grande. Eu quero voltar lá no início da Ultracar. Quando você criou a empresa, você estava ali vislumbrando uma oportunidade no papel de consumidor. Você, ao usar os serviços de uma oficina mecânica, percebeu que tinha ali uma certa distância da tecnologia, né? Que elas faziam controles no papel, de uma forma ainda amadora, ainda incipiente. Qual que foi a sua primeira atitude nessa direção de empreender quando você percebeu que havia ali uma oportunidade? Então, para te responder isso, eu preciso comentar rapidamente, assim, eu venho do interior, venho de Poços de Caldas, minha família é toda de lá, e estou em Belo Horizonte há 30 e poucos anos. E aí, eu já era coordenador do curso de informática da Ultramig, que é uma escola técnica federal, fica no alto da Afonso Pena aqui, em Belo Horizonte, e lá eu já era coordenador do curso de informática, e aí eu fui visitar, fui levar meu carro no Morcino, num bairro aqui de Belo Horizonte, perto da minha casa, e vi que ele fazia tudo manual e me deu uma luz, falei, olha, eu acho que eu vou seguir esse segmento aqui, vou trabalhar nele, vou desenvolver alguma coisa para ajudar essa oficina. Essa oficina hoje nem existe mais, ele já fechou há muito tempo. E eu convidei dois alunos meus para poder iniciar o projeto de desenvolver o software. E a gente começou lá atrás a escrever esse sistema. Mas, Fábio, antes da gente detalhar um pouco do sistema, da solução, me conta, você já pensava em empreender? Estava, assim, com aquele radar ligado, procurando uma oportunidade, atento às coisas que estavam ao seu redor? Ou foi aquele estalo que te deu naquele momento? Não, minha esposa comenta comigo que eu sou ligado na tomada 440, 220. Então, assim, eu, na realidade, eu sempre fiz muita coisa, mas até então não tinha empreendido. E ali eu vi uma oportunidade de falar assim, olha, eu acho que eu vou continuar dando aula, mas eu vou começar uma vida nova e vou criar uma empresa. E aí, nesse momento, eu não tinha dimensão, era novo, né? Eu não tinha dimensão e a gente não tinha a quantidade de informações que existem hoje. Eu não tinha a informação necessária para saber, assim, se eu ia correr muito risco, se eu não ia correr muito risco. Eu comecei com a cara e com a coragem. E acho que isso que eu vou falar vale para muitos empresários, porque eu comecei literalmente do zero. Eu não comecei pegando, sei lá, uma herança, vendendo uma casa, vendendo um apartamento e investindo. Não, eu comecei do zero e comecei ali a enxergar que o mercado que eu estava doando poderia ser um mercado muito bom. Então, o mais importante de empreender é a gente encontrar um nicho de mercado para a gente não ser mais do mesmo, né? No momento em que a gente é mais do mesmo, a gente passa a ter um volume de concorrência muito grande. E é óbvio, eu tenho meus concorrentes, mas eu estou na dianteira, porque eu fui o primeiro, porque eu aprendi muito com o setor e porque eu estou sempre buscando inovar nesse processo. Então, empreender é meio que o que você falou, né? Assim, é não se contentar em ter um bom salário, é querer algo mais na vida e, principalmente, querer contribuir para o crescimento das pessoas que estão ao seu lado e do país em si, né? Mas, de novo, naquela época, eu não tinha uma visão que eu tenho hoje, eu não tinha a visão que eu tenho hoje e, principalmente, a gente não tinha a quantidade de informações que a gente tem hoje, né? Nós estamos falando de 25 para 27 anos. É muito tempo e a tecnologia avançou muito rápido, sei lá, nos últimos 10 anos. Sim, a gente está falando, né, Fábio, de 1996 aí, um pouquinho antes, 94, quando o mercado brasileiro estava entrando no processo de abertura, né? Que começou ali no início da década, ainda com muito medo de investir em tecnologia, né? Não era algo habitual para os consumidores, para os empreendedores comprarem e sequer para outros desenvolverem. Então, a gente estava ali numa situação em que parecia uma loucura, com certeza, você querer desenvolver um sistema. E aí você disse que chamou dois alunos, né? E era caro, né, Inácia? E naquela época, tudo era muito caro, né? Isso, exatamente por isso, caro. E aí você chamou dois alunos. Aí vocês foram para a máquina para criar o sistema já, para fazer as linhas de programação, foi isso? Foi exatamente isso, né? Eu comecei a ficar imerso nessa oficina, passando, me dedicando boas horas para entender o negócio e depois passando para os dois para desenvolver. Então, eu fazia mais a parte de análise e eles desenvolviam o software. Em alguns momentos, quando precisava, eu ia lá e ponho a mão na massa, mas a proposta de trabalho sempre foi essa. E acabou dando certo. E aí, lá atrás, eles... Eu abri a empresa, coloquei os dois como sócios da empresa e aí, por várias situações no decorrer da vida, cada um deles seguiu o seu caminho, mas a empresa continuou e a gente está até hoje aqui, firme e forte. Ai, eles devem olhar para você e ter uma certa tristeza por não ter continuado como sócio, né? Mas deixa isso para outra conversa. É verdade, é verdade. Ô, Fábio, e essa oficina que foi aí a sua inspiração, que você usou para estudar, ela foi também a primeira na qual você implantou o sistema? Foi o local do teste? Foi, junto com outras, não foi uma só, porque aqui em Belo Horizonte, existe, não só em Belo Horizonte, em várias cidades do país, mas existem algumas entidades do setor automotivo. Da mesma forma que existe o CINDI-INFOR, existe o CINDIREPA, que é o sindicato que representa as oficinas mecânicas. E aí, dentro desse contexto, o que a gente fez? Eu saí, como foi o que eu te falei, eu gosto de conversar, porque fui professor a minha vida inteira, só parei de dar aula nos últimos anos, porque só se eu fosse dar aula de madrugada, então não estava conseguindo mais tempo. Mas eu fui de porta em porta nessas associações desses sindicatos, fui apresentar o projeto, e de cara um deles gostou, e aí foi ali que começou tudo, porque a gente não começou em uma oficina, a gente começou em várias oficinas, e aí devagar foi crescendo, e a gente hoje tem, a gente só não tem um estado do país que a gente não tem sistema, que é o ACRE. Fora isso, todos os outros estados do país, a gente tem o nosso sistema espalhado. E você tem nesses locais um representante, ou você tem algum escritório local para dar atendimento? Então, eu passei por esse processo, aí de novo, buscando um pouco da experiência de empresário. O empresário, muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu escutei uma palestra, tinha acontecido um problema na empresa, eu estava bastante chateado, e aí acessei uma página, na época, e escutei uma pessoa falando assim, olha, quem dita as regras é o mercado. Estou resumindo aqui, mas ele falou, e isso caiu como uma luva para mim. Por quê? Porque a grande realidade é que lá atrás, o mercado ditava algumas regras que era necessário eu ter um atendimento presencial, que era necessário eu estar mais próximo do meu cliente, fisicamente falando. Mas a tecnologia mudou isso. E a vinda da pandemia mudou em definitiva. Então, a gente sabe que o perfil dos nossos consumidores já vinha mudando de uma forma gradativa. A pandemia acelerou esse processo. Então, hoje, todo o trabalho nosso é online. A gente não tem nenhum tipo de assistência presencial em algum ponto do país. O que a gente tem são alguns representantes que fazem o mesmo processo que a gente faz, mas que trabalham como representantes da Ultracar. Já houve um tempo, Fábio, em que havia uma necessidade de se ter escritórios locais porque havia muita desconfiança em relação ao valor da solução, se ia funcionar mesmo. Você acha que o mercado já venceu esse ponto e que você funciona com esse atendimento remoto tranquilamente, sem os clientes se sentirem desprestigiados? Então, você lembra que no começo da nossa conversa eu falei assim, em algum momento eu vou contar um pouquinho da história do meu segmento. E eu acho que agora ela se encaixa bem até para responder essa pergunta, porque quando a gente... E aí, respondendo para o segmento que eu atuo, eu acho que vai ficar claro para a gente falar de todos os segmentos. O segmento que eu atuo é o setor automotivo e a história de um dono de oficina é uma história de uma pessoa que trabalhou numa montadora e lá atrás pediu um acerto e com o dinheiro de acerto abriu uma oficina na garagem da casa dele ou que trabalhou muitos anos numa oficina e depois também saiu dessa oficina e abriu a própria empresa. O perfil desses donos de oficina é um perfil de pessoas extremamente técnicas, extremamente conhecedoras do processo técnico de reparação de carro. Porém, eles não aprenderam a administrar a empresa deles. Então, o que aconteceu? e isso eu acho que é importante falar nesse momento. O que aconteceu pensando no setor que eu atuo, que é o setor automotivo? Há bastante tempo atrás, as margens que as oficinas tinham eram margens grandes. Então, mesmo que ele errasse no processo de administração, ele conseguia ganhar dinheiro. Os donos de oficinas, eles não ficaram milionários, mas eles conseguiram ter um patrimônio, adquirirem o galpão próprio da oficina, comprar uma chacra, trocar de carro, etc. Porém, com essa mudança do perfil do consumidor, da própria tecnologia, do avanço da tecnologia nos carros, o que aconteceu? As margens diminuíram muito. Então, se no passado não precisava ter um sistema de gestão, hoje precisa. Se no passado não precisava ter computadores, hoje precisa. Se no passado antes não precisava chamar o cliente para vir na oficina, hoje precisa. E aí, com esse processo que aconteceu na vida dos donos de oficina, a margem diminuiu e se ele não tem controle, a margem ela desaparece, ela some. Então, muitos donos de oficinas e muitas oficinas que tinham um lucro bom no final de cada ano, passaram a ver esse lucro cair gradativamente. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa na oficina e pensa no atendimento presencial e pensa no suporte à distância ou pensa no atendimento à distância, as próprias oficinas, através de um software de gestão como o UltracarWeb mantém um relacionamento com o cliente já à distância. então tudo isso que eu falei foi para chegar nesse ponto. Quer dizer, você tem uma história de um dono de oficina que não aprendeu não por culpa dele, mas ele não foi ensinado a administrar, que é uma das coisas que eu falo e faço muito. Deixa eu te ensinar, deixa eu te ajudar a administrar a sua empresa. Inclusive hoje, essa é a maior responsabilidade minha dentro da empresa, é levar a gestão para as oficinas, independente de serem usuárias do sistema UltracarWeb ou não. O que eu estou tentando responder nesse contexto todo é falar o seguinte, olha, se os meus clientes já estão mantendo um contato, criando proximidade com o dono do carro à distância, eu que sou empresário e desenvolvo um software, eu preciso dar o exemplo para ele e falar assim, olha, funciona, pode fazer com o seu cliente porque eu estou fazendo com você e funciona. Ou seja, é um aprendizado coletivo que nós estamos tendo com o uso da tecnologia nos últimos anos. E eu quero saber de você agora uma questão. Eu fui bem pioneira na televisão colocando uma série de reportagens na qual eu falava sobre sistemas integrados de gestão lá no começo dos anos 2000, quando esse assunto estava borbulhando, as empresas estrangeiras trazendo para cá essa metodologia de trabalho, essa tecnologia e as empresas brasileiras ainda olhando assim, meio na dúvida, quanto ia custar, se ia funcionar. E aí ao longo da série eu ouvi muitas vezes e ainda hoje eu ouço uma expressão que me deixa assim atordoada porque muitos empresários dizem para mim assim, Inácio, mas lá na minha empresa é diferente. Ou seja, ele quer dizer que lá aquela solução pode ser de prateleira ou que está tendo sucesso em outro lugar, pode não funcionar. Você vê muito isso dos empresários não tendo consciência de que uma parte da gestão é igual em qualquer lugar, existem peculiaridades de negócio para negócio, mas que o grosso da gestão é muito semelhante e que as soluções no seu caso de IRP funcionam plenamente para atender qualquer tipo de negócio? Então, assim, a sua pergunta foi sensacional porque ela contribui para o que eu acabei de falar agora dessa história de vida e do posicionamento atual dos dons de empresa que estão correndo atrás desse processo de gestão. Generalizando e não falando só do setor automotivo, o que eu percebo é assim, da mesma forma que o mercado dita as regras, o mercado vai te engolir se você não caminhar na direção que ele está conduzindo. Então, se antes as tecnologias eram muito caras, hoje as tecnologias são muito mais baratas. Se antes, e isso serve para nós que somos empresários do setor de tecnologia, se antes eu conseguia cobrar X mil reais, hoje eu não consigo mais cobrar os mesmos X mil reais, porque eu tenho um concorrente meu que oferece um produto que pode ser não exatamente igual ao meu, não oferecer as mesmas funcionalidades do meu, mas que vai resolver o problema do cliente, que vai resolver o problema, por exemplo, no meu caso da oficina. Então, eu preciso ficar ligado ao que o mercado está conduzindo para entender as ações que eu tenho que tomar. Então, de novo, o mercado dita as regras e se eu não acompanhar o mercado, ele me engole. Ou seja, eu conheço várias empresas que literalmente fecharam as portas porque achavam que as coisas sempre aconteceriam do jeito que ele fez nos últimos dez anos. E isso não é realidade. nós empresários, porque o que que a gente fala, os nossos clientes, as empresas ligadas ao Sindinivo, os nossos clientes, eles são empresários. No meu caso, é um empresário que é dono de uma oficina. Sei lá, para quem fornece sistema para a escola, o empresário é o dono da escola. Para a contabilidade, o empresário é o dono da empresa de contabilidade. É assim por diante. Então, o processo de gestão, o que a gente precisa deixar muito claro é que o processo de gestão, ele não é uma coisa pronta que eu coloque e vai servir em qualquer empresa. Porque cada empresa tem um perfil e aí eu estou falando inclusive dentro do setor. Eu vivo falando isso para os meus clientes. Olha, o processo de gestão, o modelo de gestão que funciona na oficina A pode não funcionar na oficina B, porque os funcionários são diferentes, o perfil de clientes que você atende é diferente, o perfil do dono é diferente. Então, a gente que trabalha com gestão, a gente precisa estar estudando e acompanhando sempre o que o mercado está dizendo, filtrando isso e transformando isso em resultados para aquilo que a gente quer de melhor para as nossas empresas. Não sei se eu consegui te responder bem, mas eu acho que é por aí. Com certeza. Mas quem ainda tem empresário que acha que na empresa dele não vai funcionar, tem. E aí fica com o pezinho atrás até que ele resolve tomar a decisão que vai de fato implementar uma mudança, seja a partir da tecnologia ou seja um processo de trabalho diferenciado. Inácio, desculpe interromper, mas é assim, de novo, é uma expressão que eu gosto de usar muito dela, eu canso de ver empresários fazendo exatamente o que você está falando. E empresários que são donos de empresas de tecnologia e empresários que são os clientes das empresas de tecnologia. Então, eu acho que a nossa responsabilidade hoje, eu me vejo muito assim e eu não quero ser prepotente e falar que eu estou certo, mas eu sinto que o caminho que eu estou seguindo está certo. É de não oferecer só uma ferramenta que vai auxiliar, uma ferramenta de ponta de tecnologia que funciona na nuvem, que vai auxiliar os meus clientes. eu quero oferecer algo mais, eu quero ensinar ele a ganhar dinheiro. Então, o que eu vejo é que nós que somos empresários, a gente precisa despertar esse tipo de sentimento em todos os outros empresários, porque é assim, se o dono do carro não tiver dinheiro, ele para de levar o carro na oficina. Se a oficina não tiver dinheiro, ele para de trabalhar com o meu sistema e é uma cadeia. Então, eu preciso ajudar a oficina a ganhar mais dinheiro e a oficina cuidar melhor, por exemplo, do carro, que é o patrimônio hoje e é uma ferramenta de trabalho do cliente dele. Com certeza, Fábio, é um papel de educador que você realiza não só por ser professor, mas por lá atrás, em meados da década de 1990, você entrar em um setor que estava muito incipiente em relação à tecnologia e você precisar de ensinar o seu cliente a consumir o seu serviço e a sua solução. E aproveitando, então, desse conhecimento intenso que você tem aí, que já tem mais de 30 anos nessa relação com oficinas mecânicas, com funelarias, eu quero que se a gente seja agora um pouco generalista e que você faça para mim uma comparação. Em relação aos problemas mais comuns, vamos supor que a questão da tecnologia está superada e que todas estão devidamente equilibradas em relação à software e em relação à tecnologia hardware lá. Quais são os problemas mais comuns que você encontra nas oficinas comparando o que você via lá em 1996 quando a Ultracar foi aberta e agora? Eu vejo que muita coisa mudou. Eu vejo que existe uma tendência dos donos de oficina quererem se tornar empresários. Mas uma coisa que ainda é muito gritante e, de novo, talvez mais pelo mercado que eu estou trabalhando e talvez isso não aconteça em outros mercados, em outros segmentos, em outros setores, mas é que por essa história que eu contei do dono da empresa e por ele não conseguir dedicar tanto tempo para administrar é mais ou menos assim, né? Olha, quanto mais carro eu consertar, melhor mais dinheiro eu ganho. E a grande realidade é que não é isso, né? Uma oficina cheia não significa que o dono está ganhando dinheiro. Então, quando eu comparo lá atrás com agora eu vejo que muita coisa mudou. Mas eu também vejo que os proprietários de oficinas eles ainda não entenderam o que é analisar e gerenciar uma informação pelos indicadores, pelos números. Porque quando a gente fala números os empresários de uma maneira geral acreditam que é você olhar contas a pagar, contas a receber e o seu extrato bancário. E na realidade a gente está falando muito mais do que isso. E esses são os números macro, né? Da organização. Mas existem detalhes que são os indicadores que podem medir cada etapa do processo. Exato. Qualquer empresário que administra a sua empresa olhando quantos a pagar ou quantos a receber e o que ele tem no banco certamente ele está conduzindo a empresa dele para o caminho errado. E aí o tempo e o que é perigoso, né? Como se fosse uma doença que você não consegue detectar. Porque na hora que você percebe você já está com vários problemas. Então o que eu falo muito, né? A oficina que é o que eu tento ensinar e que é o que eu vejo hoje que precisa cada vez mais ser trabalhado, né? A oficina o empresário o dono da oficina ele precisa olhar para trás e pegar os últimos seis, sete, oito indicadores de cada mês. Então ele tem que olhar por exemplo quanto que ele faturou quanto que ele pagou quanto que ele recebeu. Só aqui eu estou falando de três linhas simples que elas precisam caminhar nesse histórico de meses passado de forma paralela. Ou seja a primeira linha tem que ser o faturamento a segunda linha tem que ser o recebimento e a terceira linha tem que ser o pagamento. Se em algum momento desses meses desse histórico de meses anteriores essas linhas se cruzarem significa que eu vou ter algum problema financeiro lá na frente. Significa que o meu fluxo de caixa vai ter algum problema financeiro lá na frente. E aqui a gente está falando especificamente de três indicadores muito simples mas que ajudam a gente no processo de tomada de decisões porque o indicador ele serve para quê? Ele é um número que vai que eu tenho que encontrar entender analisar interpretar e depois que eu interpretar eu tenho que transformar esse número num plano de ação. o número está bom? Está bom então eu vou manter o plano de ação que eu tenho o número não está bom? Não não está legal então eu vou ajustar o meu plano de ação ou vou criar um plano de ação para melhorar esse número. O que acontece é que os donos de oficina de uma forma generalizada óbvio que tem as exceções eles não analisam esses números eles não sabem por exemplo o que é uma lucratividade eles não sabem o que é um markup de serviço e um markup de peças eles não sabem por exemplo aumentou o volume de carros na oficina eu estou aumentei o volume de serviço eu vou lá e contrato um funcionário tá bom mas tem um indicador que me mostra qual que é o impacto da contratação de um funcionário na minha folha de pagamento então antes de eu contratar eu preciso calcular esse percentual para saber se o percentual da folha de pagamento baseado no faturamento está dentro do ponto de equilíbrio que a empresa precisa ter por exemplo tem oficinas que não sabem qual que é o ponto de equilíbrio ponto de equilíbrio nada mais é do que o dia do mês em que você consegue pagar todas as despesas que é o custo fixo e o custo variável da sua empresa e aqui serve para qualquer empresa mas o ponto de equilíbrio é isso é o dia do mês em que eu consigo pagar com o meu faturamento do mês o custo fixo mais o custo variável da minha empresa cara se eu não tenho o cálculo se eu não consigo encontrar o ponto de equilíbrio eu estou perdido eu estou trabalhando as cegas eu estou trabalhando no achismo e aí de novo há 10, 15 anos atrás dava resultado por quê? porque as margens eram muito grandes agora não e esse avanço de tecnologia ele está caminhando não só para a sistema ele está caminhando para a tecnologia dos carros também a gente está cansado de ouvir a gente vai falar disso daqui a pouquinho que são os carros elétricos deixa eu exemplificar dentro desse contexto de gestão que indicadores são importantes que muita coisa tem passado despercebida pelos gestores eu quero usar dois setores que toda oficina mecânica tem para a gente exemplificar agora Fábio a questão do estoque de peças e o atendimento a cliente toda oficina mecânica faz isso que nota que você dá de 1 a 5 para a média das oficinas mecânicas no que diz respeito a controle de estoque só para falar um pouquinho do controle de estoque a gente precisa lembrar o seguinte é que de novo como a tecnologia avançou muito as oficinas diminuíram demais o volume de estoque e elas estão trabalhando com o estoque de giro estoque de giro são filtro as empresas trabalham com troco de óleo óleo pastilha fluido de freio são as coisas de giro rápido o restante as peças que são necessárias se liga agora 40 minutos depois ele já está na oficina então as oficinas não estão trabalhando mais com estoques grandes as oficinas que trabalham com os estoques de giro esses estoques de giro eu daria uma nota 4, 4,5 porque o volume de estoque é menor que bom que bom estão quase lá é óbvio de novo que a gente tem as exceções ainda tem oficinas que tem estoques grandes aí recentemente semana passada eu estava em São Paulo passei a semana lá e fui visitar uma oficina ela tem um estoque grande mas você vai olhar o estoque 60% do estoque são peças de carros de 10, 15 anos atrás que ele comprou para investir e se perdeu ou seja ele perdeu dinheiro com isso agora quando a gente cai para o atendimento se eu for generalizar eu vou te falar assim o atendimento é uma das coisas que as oficinas tem preocupado muito mas ainda não está como poderia estar então vamos focar nisso então porque a minha percepção de consumidora é que o atendimento ainda deixa muito a desejar há um desentendimento em relação à pressa do cliente ao entendimento do cliente às vezes a oficina quer um diagnóstico do cliente quando o diagnóstico tem que vir dela no máximo o cliente vai te dar quando não é um cliente profissional que dirige o carro como meio para ganhar a vida para trabalhar ele entende menos do carro então ele vai dar no máximo indicações o que ele imagina que seja mas a oficina tem que saber interpretar aquilo que o consumidor está falando que o motorista está falando e às vezes eles pecam nisso que seria a anamnese inicial de um processo de atendimento para um carro entrar numa oficina e além disso todo o processo de monitoramento quanto tempo vai levar se já fizemos isso se houve um atraso na entrega da peça vamos supor que está faltando a peça então eu acho que a comunicação com o cliente ela deixa a desejar mas eu quero saber a sua nota então de 1 a 5 para a gente ilustrar essa pergunta então antes de eu dar a nota eu quero puxar um outro assunto porque aqui também está extremamente ligado ao que a gente está falando como eu estou no setor há muitos anos o que eu percebi as mídias falavam sobre as oficinas então quando por exemplo saia uma notícia sobre uma oficina num jornal da noite quando saia uma notícia de uma oficina num jornal durante o dia era para falar que a oficina estava roubando que a oficina estava enganando o cliente que a oficina estava oferecendo serviços a mais etc esse é um estigma do setor né então só que na realidade isso aconteceu e ainda acontece mas é a minoria e raramente você vê um programa de televisão para falar assim olha eu vou mostrar uma oficina que faz tudo certo que é transparente com o cliente que ajusta no preço que faz o contato com o cliente que utiliza por exemplo do próprio TrackerWeb para manter o cliente informado daquilo que tem ou não tem que fazer ou que vai atrasar ou que não vai atrasar e assim por diante por que que antes de responder eu quis começar por isso porque realmente aos poucos as oficinas que trabalham bem estão se sobressaindo porque se você olhar no passado você ia numa oficina o que você pensava uma pessoa cheia de graxa um posto de uma mulher nua pregada na parede chão sujo chão sujo banheiro sujo etc hoje não hoje você vai em oficinas em que elas assim são não só o atendimento mas a qualidade do lugar que você está é melhor do que uma consola e eu estou falando aqui de oficinas impecável é tem oficinas impecáveis mas oficinas pequenas eu não estou falando de oficinas grandes oficinas que tem é o dono a esposa e mais três funcionários e você vai lá está tudo limpinho um brinco tudo arrumado tudo transparente etc então eu não quero eu não quero fugir da resposta não da resposta não mas eu acho que se eu der uma nota eu vou estar sendo injusto com o mercado porque existe um eu vou usar bem as palavras suas existe um estigma de que oficina é um setor que sempre enganou e sempre vai enganar e não é verdade hoje tem oficinas especializadas em atender mulheres tem oficinas especializadas em atender o público LGBT mais alguma coisa que eu não lembro LGBTQI isso exato então e são públicos direcionados tem oficinas que só trabalham com carros que a gente chama de premium tem oficinas que trabalham com só a linha de uma determinada montadora e tem oficinas que trabalham com todo tipo mas o que que o que que a pandemia trouxe de positivo primeiro o setor automotivo foi um dos segmentos que não fechou porque foi considerado essencial então ele ele fechou em algumas cidades um pouco aqui em Belo Horizonte mesmo foi pouca coisa mas ele ficou 95% do tempo aberto segundo houve-se uma um volume muito grande de lives voltadas para o setor automotivo e para os donos das oficinas mostrando o que era bom fazer e o que não era bom fazer então eu vejo que o atendimento das oficinas precisa melhorar mas ele já melhorou demais se comparado com alguns anos atrás oficinas que estão investindo por exemplo em não só em manter o cliente informado mas por exemplo uma pesquisa de satisfação depois que o cliente deixa a oficina você deixa seu carro na oficina hoje daqui 3, 4 dias de novo o próprio software do TracarWeb dispara uma pesquisa de satisfação para o dono do carro responder se foi bem atendido se não foi lá tem algumas perguntas que ele vai e vai ajudar a oficina a melhorar o atendimento que ela está dando outra coisa também que mudou muito de novo tecnologia hoje qualquer vai eu levo meu carro na oficina da Inácia e aí eu falo que o carro está com barulho na roda traseira beleza o que que hoje as oficinas estão fazendo põe o carro no elevador e vão filmando os pedacinhos em pequenos vídeos 40 segundos 30 segundos olha aqui o o amorcedor está com um problema e nós vamos precisar trocar mas olha a hora que eu pus o carro no elevador eu consegui perceber por exemplo que a bandeja está danificada que a coifa está danificada então às vezes o cliente chega com a ideia de um problema e o problema às vezes é maior ou é menor mas esses pequenos vídeos que vão sendo enviados durante o reparo do carro vão trazendo vão trazendo segurança para o cliente para o dono do carro e isso cria uma palavra que eu chamo que é uma palavra mágica que é proximidade porque no passado existia fidelização de clientes nas oficinas ou seja o dono do carro era fiel a uma oficina para mim hoje isso é raro hoje é a oficina que precisa criar proximidade com o cliente é a oficina que precisa lembrar o cliente que ela existe para quando o cliente precisar de dar uma manutenção do carro ele ir naquela oficina que está lembrando ele que ela existe entendeu então eu gostaria de não simplesmente falar assim a nota é 3 é 4 é 5 é 2 não o processo está evoluindo muito e as oficinas estão buscando cada vez mais investir nesse processo de melhorar a qualidade do atendimento olha quem nos acompanha aqui nesse podcast Fábio Moraes viu um matemático se recusar a usar números e usar adjetivos mas tá bom tá bom você disse que elas já melhoraram muito mas ainda podem melhorar no que diz respeito ao atendimento ao cliente fica aqui a mensagem então que se encaixa não apenas para oficinas mecânicas funilarias mas também para qualquer negócio sempre ficar atento ao atendimento ao cliente e você citou aí de leve uma questão que eu quero colocar para você agora na próxima pergunta a impressão que me dá é que as oficinas têm uma certa dificuldade para atrair clientes que elas são mais passivas esperam o consumidor chegar você tem visto mudanças nesse sentido algum exemplo que você possa compartilhar Inácia tenho visto muito e de forma acelerada as oficinas elas estão se movimentando muito mais oficinas que não tinham nada nas redes sociais hoje estão mais presentes nas redes sociais oficinas que que antes inclusive nós temos donos de oficinas que são influências dentro das redes sociais que tem aí 100, 200 mil seguidores tudo isso motiva e tem feito com que as oficinas saiam do que eu chamo saiam da mesmice que elas busquem alguma coisa diferente então a gente vai encontrar hoje pouquíssimas oficinas que ficam nesse processo de esperar os clientes o que a gente vê hoje é a oficina só para dar uma ideia de ações que as oficinas fizeram desde o começo da pandemia as oficinas algumas delas criaram algumas delas criaram jogos e mandaram para os clientes outras criaram livrinhos de receitas regionais das oficinas e mandaram para os clientes outras iniciaram aquele processo de leve e traz que não era tão forte como está atualmente e principalmente no período da pandemia como assim leve e traz leve e traz é uma palavra que a gente costuma usar muito é assim eu tenho um carro eu quero fazer uma manutenção no meu carro eu ligo para a oficina ele busca o meu carro na minha casa dá a manutenção no meu carro e depois leva de volta para mim então ele faz esse processo de leve e traz já facilita muito a vida do consumidor né nossa demais demais e as oficinas elas quando eu falo que elas saíram da mesmice eu estou querendo dizer assim elas começaram a criar vários artifícios para de novo criar para de novo criar a proximidade com os clientes que são os donos dos carros que são o consumidor final então elas começaram a entender um pouco mais de afetividade porque as pessoas não só em decorrência da pandemia mas as pessoas no mundo de hoje estão precisando um pouco mais de afetividade né a grande mágica para esse processo funcionar é a regularidade nas ações das oficinas e eu percebo que elas estão se movimentando demais para fazer com que o cliente seja lembrado que está na hora de trazer o carro para manutenção preventiva ou de que eu vou lá fazer o tal do leve traz que no mês por exemplo que nós estamos do novembro azul as oficinas estão disparando um monte de informações sobre a necessidade dos homens tomarem cuidado com o processo que é levado em consideração do novembro azul no outubro rosa as oficinas fizeram várias movimentações também e aí eu estou falando de oficinas do país inteiro as associações e sindicatos das oficinas também estão fazendo as oficinas elas mandam e aí de novo né o software acaba ajudando demais nesse processo as oficinas mandam lembrete de aniversário do dono do carro promoções que ela quer fazer brindes que ela quer mandar enfim tem oficinas que quando você leva o carro ele além de a oficina não é obrigada a fazer isso a oficina mecânica não é mas além de lavar o carro ela coloca se for uma mulher ela coloca um chocolate teve oficinas que colocaram cerveja artesanal na hora de entregar o carro ai 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 Fábio eu cheguei a conclusão que eu estou precisando trocar de oficina mecânica estou precisando de ter um fornecedor mais antelado com todas essas mudanças você está falando que a pessoa certa eu te indico um monte de oficina aqui em Belo Horizonte ou em qualquer lugar do país olha excelente pode deixar que nós vamos conversar sobre isso aqui fora da gravação vamos avançar aqui então com o nosso roteiro aqui eu tenho curiosidade sobre mais um aspecto a área automotiva ela tem promovido muitas mudanças tecnológicas e eu me pergunto qual é a principal fonte de conhecimento para os donos de oficinas entenderem um pouco mais sobre o seu setor não estou falando agora de gestão não estou falando da parte técnica dos carros mesmo da parte automotiva e dos seus mecânicos daquela equipe que trabalha ali no atendimento no conserto dos carros na manutenção a principal fonte é o que a montadora oferece como conhecimento como curso ou o mercado tem abundância de cursos voltados para esses profissionais olha eu vou ser assim muito amigo e muito conivente com os mecânicos se eles dependessem das montadoras os mecânicos independentes estavam perdidos sério achei que elas contribuíam mais não 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 contribuem tanto quanto deveriam existem sim uma abundância de cursos no mercado cursos disponibilizados não só pelas indústrias de aftermarket aí nós não estamos falando de montadora como também por profissionais do mercado como o próprio Senai e algumas outras instituições do país que disponibilizam vários cursos mas a gente vê vários profissionais que se especializaram muitos deles donos de oficina que se especializaram e hoje dão cursos treinamentos aulas no país inteiro interessante isso porque quando a gente fala do setor automotivo oficina a gente sempre tem essa ideia que cria uma barreira a oficina mas o setor automotivo ele está entre os três setores que mais giram dinheiro e geram negócio para o país então a gente está falando de um setor que gira muito dinheiro e aí eu estou falando do setor automotivo não todo estou falando só oficinas indústrias montadoras distribuidores fornecedores é toda a cadeia automotiva então existe sim e de novo o que eu vejo hoje comparado com alguns anos atrás eu vejo a busca constante dos donos das oficinas em buscarem treinamentos em buscarem conhecimento atualização para eles e para os funcionários deles esses dias atrás eu escutei um dono de oficina falar uma palavra que me marcou bastante porque dentro do setor automotivo foi a primeira vez que eu vi dentro de oficina foi a primeira vez que eu escutei ele falou assim Fábio eu estou precisando da sua ajuda porque eu quero conversar mais aprofundar mais com você porque eu preciso humanizar mais a relação entre os funcionários da minha empresa e eu falei assim cara você está na frente na vanguarda porque no momento em que você entende que você só ganha dinheiro quando você tem funcionários engajados cara você vai longe e aí a gente vê várias indústrias também disponibilizando os treinamentos por exemplo tem uma indústria que disponibiliza uma plataforma essa plataforma chama Oficina do Saber e lá tem um monte de cursos técnicos de direitos preventivos e curso de gestão eu mesmo tenho um curso lá de 50 aulas tudo gratuito ninguém paga nada para participar e tem certificado e tem isso tem aquilo enfim então existe sim que a tecnologia está avançando muito rápido há um tempo atrás o scanner era a ferramenta do momento depois veio o osciloscópio e as duas tem que trabalhar juntas e uma para você dar um diagnóstico melhor você tem que usar os dois equipamentos pelo menos em algumas situações é importante usar os dois e aí o que é legal nisso é que a gente cai naquela história do chaveiro que os carros hoje tem muita eletrônica embarcada então o carro chega na oficina com um problema a oficina passa um aparelho e identifica o problema e gasta 15 minutos para resolver e cobra X reais aí o dono do carro fala não, mas você gastou pouco tempo para resolver sim mas o equipamento é caro o treinamento é caro a atualização do equipamento é cara e vai por aí afora é a mesma coisa do chaveiro se você perdeu a chave do seu carro ou trancou ela lá dentro em um minuto ele abre o carro ele vai te cobrar um valor que você vai achar caro mas e o tempo que ele teve para aprender para fazer para estudar claro e é valorizar o conhecimento acho que a gente tem que parar de pôr preço no serviço das pessoas é vender valor e não vender preço né é o Fábio aproveitar que a gente está falando então desse esforço das oficinas para obter mais conhecimento fazer atualização técnica dos seus mecânicos eu quero te perguntar sobre os carros elétricos que foi um ponto que nós adiamos na conversa lá atrás as oficinas estão preparadas para atender os carros elétricos? pensando a nível Brasil não elas não estão preparadas e aí eu estou generalizando óbvio que a gente tem algumas oficinas que já estão preparadas porém a gente precisa lembrar que a regionalidade do país pela imensidão que ele é do Brasil não dá para a gente comparar com uma França com uma Alemanha enfim eu acho que na Europa os carros elétricos vão acelerar muito mais rápido mas aqui no Brasil o carro a combustão ainda vai ter uma vida longa até porque a gente tem o etanol apesar de estar atualmente o preço dos combustíveis está muito caro estão muito caros mas o etanol é uma energia limpa se comparado com a gasolina então é eu o que eu imagino é o seguinte as oficinas não estão preparadas mas de novo se você começar a acompanhar as redes sociais do setor automotivo você vai ver vários treinamentos vários cursos várias palestras várias oficinas correndo atrás de cursos para poder receber o carro elétrico o carro elétrico ele exige ferramentas diferenciadas das normais do carro a combustão e principalmente ele exige um cuidado muito maior porque nós estamos falando de uma bateria que se o o mecânico mexer errado ele morre ali na hora né então é completamente diferente do carro a combustão mas basta a gente pensar que antes do Collor e aí eu não estou falando em política né mas só de de momento antes do Collor a gente tinha o carro com o carburador o Collor abriu as fronteiras do país e começaram a entrar um punhado de carro então num período relativamente de anos a gente começou a ter uma exigência muito grande de tecnologia de injeção eletrônica e assim por diante de eletrônica nos carros e os mecânicos tiveram que aprender isso daí o carro elétrico pra mim vai ser a mesma coisa a grande diferença é que pensando no tipo de pensando no Brasil o prazo nosso vai ser maior então as oficinas vão ter um tempo maior pra poder se preparar você pode ver que um carro elétrico mais barato que no Brasil vai ser em torno de uns 150 mil e hoje em dia não é qualquer um que vai conseguir comprar um carro de 150 mil mas ainda pensando assim se eu comprar um carro só elétrico tem vários lugares não tem muitos lugares pra eu poder abastecer então na minha percepção assim vai ter uma demanda maior sobre os carros híbridos pra depois chegar só nos carros elétricos mas é um momento é um momento não, desculpa é um processo exatamente como aconteceu do carro que tinha o carburador e passou pra injeção eletrônica e isso aconteceu durante alguns anos esse processo vai acontecer da mesma maneira e não tenha dúvida que as oficinas vão se preparar até porque Inás tem uma frase minha que se você escutar eu falar dez vezes oito ou nove eu vou falar oficina dá dinheiro mas tem que administrar essa é uma frase que eu falo direto oficina é um dos segmentos que tem mais variáveis porém é um dos segmentos que mais dá dinheiro pro empresário então se você encostar de carro e quiser ganhar dinheiro pode abrir uma oficina que você vai ganhar dinheiro agora você precisa administrar então eu tô eu tô eu tô falando tudo isso só pra dizer o seguinte que as oficinas vão ter recursos e capital pra poder adquirir ferramentas equipamentos e investir em treinamentos pra parte de elétrica na hora que chegar a hora todo mundo vai apertar aí e fazer o investimento necessário mas isso que você falou aí Fábio me lembra uma frase que era muito comum décadas passadas que a gente dizia que quando o amadorismo na gestão era realmente uma situação muito comum entre as empresas brasileiras nós dizíamos aqui no Brasil que havia dois negócios muito bons tipo sim falíveis que eram um banco bem administrado e um banco falindo os dois eram bons negócios mas hoje isso se aplica a qualquer negócio bem administrado brincadeira à parte é isso mesmo o banco o banco bem administrado é um banco falido como qualquer empresa é um bom negócio e aí até pra puxar de novo pro setor nosso eu vejo a questão da profissionalização das oficinas as oficinas em alguns momentos ainda misturam as contas pessoais com as contas da empresa e estão trabalhando muito que é o primeiro passo pra se tornar um empresário é eu parar de misturar as contas da empresa mas você vê empresas grandes empresas que faturam 200, 300 mil por mês 400 mil por mês e o camarada tá lá misturando as contas dele e acha que é natural só que o capital de giro que ele tinha foi se perdendo enfim de novo a gente vai cair nesses processos de gestão então por isso que eu gosto de usar muito essa frase o setor automotivo é um setor que dá dinheiro e a oficina dá dinheiro mas nos dias de hoje mais do que nunca tem que saber fazer tem que administrar então é aquela história né eu tenho de de 8 às 18 na minha oficina dessas 10 horas eu tiro uma ou uma hora e meia pro almoço o restante eu como proprietário eu não posso ficar só dentro do pátio eu preciso tirar um tempo pra administrar o meu negócio pra estudar pra entender pra tomar decisões e aí entra o perfil do setor automotivo né ele é composto de um volume muito grande de oficinas pequenas a maior a maior quantidade de oficinas do país são oficinas pequenas é a oficina que é o o marido a esposa ou o marido e o filho mais um dois funcionários um dois três funcionários mas que dá dinheiro você vai conversar com o dono da oficina ele já tem o carro dele a casa é própria o galpão é próprio e oficinas que tem um faturamento relativamente pequeno mas que são bem administrados que conseguem caminhar e esse é o perfil nosso né do mercado ou seja você tá dizendo que a maioria das oficinas são montadas provavelmente por mecânicos que tem conhecimento do fazer da técnica do conserto do carro mas que não tem o conhecimento da gestão e por isso às vezes demora um pouco mais para perceber a importância de administrar bem é isso mesmo inclusive assim eu se eu for falar o contrário eu vou falar assim nossa Inácio eu preciso pensar aqui para te falar quantos donos de oficina que eu conheço que são empresários que desculpe quantos donos de oficina que são administradores e não são mecânicos que são às vezes entrou na área para investir né para buscar o negócio próprio mas não tinha conhecimento sobre o setor que não tinha conhecimento até que de reparar carro são poucos a grande maioria é exatamente o que você falou que veio do conhecimento técnico e se viu na necessidade de falar cara eu tenho eu tenho uma empresa na minha mão agora eu preciso ou eu administro ela ou senão eu vou fechar o Fábio nós estamos chegando aí no final do nosso podcast mas eu ainda tenho duas perguntas e uma delas é a seguinte até inspirada aí por uma fala sua você comentou que o dono de uma oficina perguntou para você e queria dicas suas sobre como ele podia humanizar a relação com os empregados e aí eu te pergunto eu sei que você almeja ser uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil a Ultracar o que que você tem feito internamente para merecer esse título puxa vida só eu sei como é que meus cabelos estão começando a aparecer viu mas é legal eu fico muito feliz dessa pergunta porque me dá a oportunidade de falar um pouquinho da Ultracar nesse contexto todo a gente trabalhar a cultura da empresa quando você cria uma empresa nova ela já é um pouco difícil quando você pega uma empresa de muitos anos como a minha é vou te falar é muito mais difícil porque você mudar a cultura da empresa primeiro que eu preciso ser exemplo nessa mudança da cultura segundo que eu preciso não só ser exemplo mas eu preciso tomar decisões que às vezes não são as melhores então esses dois últimos anos eu tive que mudar alguns tomar a decisão de mudar alguns colaboradores alguns funcionários porque eu estava vendo que eles não estavam na mesma vibe eles não estavam caminhando do meu lado eu sempre falo que o bom gestor tem que fazer os funcionários caminharem do lado dele nem na frente nem atrás e que esses funcionários precisam pensar antes da empresa para depois pensar neles e o dono tem que ser o exemplo fazendo isso também é mais ou menos assim ou nós seguramos a porta da empresa juntos ou nós vamos baixar ela juntos e se você já está acostumado com a empresa se você tem facilidade de conversar comigo que sou o dono então vamos trabalhar juntos vamos mudar essa cultura e o processo de engajamento aí falando não de oficina mas de uma empresa de tecnologia ele é mais difícil porque a gente trabalha com muitos jovens e a gente tem que acompanhar o raciocínio e a velocidade dos jovens então o que que a gente está fazendo eu não sei se você já ouviu falar mas tem uma uma empresa chamada GPTW é exatamente GPTW que é o que eu te perguntei aí você quer ser uma das empresas credenciadas pela Great Place to Work é então a gente está investindo muito nesse processo de não só criar benefícios pagar bons salários mas a gente quer que a pessoa fala assim cara eu trabalho onde eu quero eu gosto de trabalhar a relação é boa a direção é boa eu estou no lugar certo eu me sinto feliz aqui eu acho que isso é a gente trabalhar um pouco esse processo de humanização 100% dos meus funcionários são pessoas e 100% dos meus clientes também são pessoas então se eu não entendo de pessoas como é que eu vou entender do meu negócio não tem jeito então a gente tem investido muito sabe é pena que no podcast a gente não pode mostrar aqui porque é só a voz mas assim a empresa está toda alegre bonita exatamente para falar assim aqui é um lugar legal aqui é um lugar gostoso de se trabalhar para criar um clima bacana também pelo visual porque isso também ajuda né Fábio demais da conta demais da conta e aí se a gente cai para o lado da oficina se eu como proprietário de uma oficina eu preciso cuidar da limpeza manter ferramentas organizadas eu preciso dar o exemplo para que os meus funcionários façam a mesma coisa né então quando a gente fala em humanizar o processo eu Fábio preciso fazer aqui porque eu falo para os meus clientes fazer na empresa deles então se eu não faço aqui eu não posso falar né então é mais ou menos esse o caminho então a gente está investindo não só nisso né eu investi em várias consultorias em 2019 também o Sindinho Info junto com a FIEM disponibilizaram algumas consultorias eu peguei todas que eu podia pegar e a gente passou assim aprendendo porque a vida nossa de empresário ela é muito maluca né a gente se envolve em tudo aqui a empresa crescendo as coisas caminhando então a consultoria sempre nos ajuda em vários pontos sempre está nos nos ajudando e eu sempre falo isso né olha podendo contrate uma consultoria podendo estude podendo leia mais né eu me dedico eu Fábio eu tenho um horário do dia todos os dias que eu leio meia hora quarenta minutos eu tenho quatro dias da semana que eu mantenho o meu inglês atualizado é fácil não mas é a gente organizar a nossa agenda porque a gente tem o hábito de perder muito tempo com coisas que não são importantes né e aí porque assim eu gosto muito de trabalhar urgente o importante o que é urgente eu tenho que parar e fazer mas o que eu posso fazer para as coisas importantes não virarem urgentes né e isso tudo para mim tem uma relação direta com a qualidade do ambiente que a gente coloca aqui para a nossa equipe para os nossos funcionários bacana Fábio você tocou aí no assunto importante que é a habilidade que o empresário precisa ter para gerenciar o seu tempo para conseguir fazer tudo o que é importante para ele se desenvolver como gestor e para que o negócio dele se desenvolva e hoje nós estamos com você encerrando uma série de podcasts pelo menos é o último que eu estou gravando dessa série então é muito bacana a gente ter toda essa aula de gestão que você colocou porque uma das motivações dessa série do Tech Podcast que o Fábio Veras que comanda o Sindinfor criou foi exatamente levar conhecimento e em algumas situações até despertar os nossos ouvintes as pessoas que estão nos acompanhando para que elas entendam a importância das experiências de cada um desses vencedores empresários e CEOs que estiveram conosco ao longo da série e eu sei que você particularmente é fã do que o Fábio Veras está fazendo no Sindinfor que é pontes entre pessoas interessantes gerando oportunidades de conhecimento o empresário tem que buscar tem que ter tempo para participar de eventos para ouvir podcasts como este outros que vão trazer também conhecimento ler livro quando for o caso participar de um curso fazer uma viagem de pesquisa tudo isso é importante não é isso Fábio? Demais da conta para você ter ideia eu te falei que em 2019 eu fiz 34 viagens em 34 cidades diferentes e todas as viagens eu sempre ficava um ou dois dias a mais para poder visitar as oficinas da região então eu tenho hoje uma experiência que eu falo que pouquíssima gente tem por quê? porque eu viajei o país inteiro o país inteiro e em todas as regiões do país e conheci a regionalidade conheci as dores e as dificuldades de cada região de cada empresa da região e é isso que hoje me dá o conhecimento que me faz ter esse entendimento do setor automotivo e que me ajuda inclusive a ajudar as oficinas então eu acho que você está coberto de razão a gente precisa encontrar o nosso tempo uma das coisas que eu mais escuto os empresários falarem é que não tem tempo e na realidade quando eu começo a conversar com eles eu falo assim vem cá me fala o que você fez hoje às oito e meia às oito e meia às nove às nove e meia às dez eu começo a mostrar para ele na real na prática como que ele desperdiçou o tempo dele com coisas que ele não precisava desperdiçar o tempo dele o empresário muitas vezes precisa colocar a mão na massa mas a principal função do empresário é fazer a empresa crescer de forma forte de forma segura de forma correta e para isso ele precisa não só se atualizar mas ele precisa dedicar tempo para novos projetos hoje eu dedico bom tempo dos meus dias para novos projetos porque eu não estou pensando na empresa hoje eu estou pensando na empresa daqui um ano dois anos três anos quatro anos para onde que eu vou o que eu vou fazer onde que eu quero chegar qual que é o tamanho da empresa que eu quero ter daqui a determinado tempo e aí de novo eu vou voltar no CIDINFO que através de várias ações tem disponibilizado treinamentos cursos meus funcionários toda hora que eu recebo um curso aqui ou uma palestra ou alguma coisa eu ponho meu pessoal para fazer o que o empresário precisa entender é que quando eu tiro um funcionário meu do horário de trabalho e ponho ele para fazer um treinamento ou um curso uma palestra eu estou investindo nele e tem funcionário tem empresário que vai parar de trabalhar aqui ele não vai render isso não vai render aquilo na realidade você nem sabe se o funcionário está te enrolando ou não no horário que de repente ele vai estar fazendo esse treinamento eu estou querendo dizer o seguinte a gente não consegue acompanhar os nossos funcionários o tempo todo tem que ter uma relação de confiança nesse processo você tem uma responsabilidade você precisa me entregar essa responsabilidade e eu não vou ficar te cobrando essa responsabilidade isso faz parte do processo de amadurecimento e de cultura da empresa perfeito Fábio para a gente encerrar agora a última pergunta de verdade a gente sabe que o brasileiro muitas vezes empreende por necessidade então eu te pergunto empreender é para qualquer pessoa? bom na lata sim é para qualquer pessoa ponto bom gostei da resposta direta é por quê? porque quando a gente pensa em empreender foi uma coisa que eu aprendi apanhando muito na vida eu colocava na minha cabeça nossa mas minha empresa é tão pequena olha mais isso olha mais aquilo não peraí calma lá eu é que vou determinar o que eu quero para a minha empresa então por que eu estou falando sim na lata vou te dar um exemplo de um senhor que vende picolé no bairro que eu moro ele começou com um carrinho de picolé empurrando o carrinho ele e a esposa que fazem o picolé e ele saia gritando olha o picolé picolé cremoso não sei o que não sei o que isso sei lá 5, 6 anos atrás de repente eu estou vendo ele com o carrinho e um tipo uma bicicleta motorizada puxando o carrinho de repente eu vejo ele todo uniformizado de repente eu vejo ele com um bannerzinho indicando que ele é o melhor sorvete da região ele trabalha de sei lá eu vou chutar aqui de 9 da manhã às 8 da noite andando na rua vendendo picolé mas esse dia eu estava conversando com ele ele já educou está educando os filhos dele ele está melhorando de vida o que ele é? ele é um empreendedor quem sabe amanhã ele não vai contratar funcionários e vai expandir essa venda de sorvete dele então empreender a gente às vezes tem o costume de ficar vendo muita televisão e achar que para eu empreender eu tenho que ser uma empresa muito grande muito pelo contrário eu posso errar aqui mas até não muito tempo atrás algo em torno de 80% de toda de todo de todo o PIB era gerado pelas empresas micro e pequenas empresas do país então nós estamos falando assim que a gente tem um volume muito grande de empresas gerando um recurso muito grande para o país então eu eu falo que empreender é para todos sabe Inácio basta ter duas coisas coragem e vontade coragem de sempre resistir para não desistir e vontade de superar todas as adversidades que sempre vão aparecer se alguém virar para você e falar assim pode virar um empresário que você é fácil eu vou falar tá mentindo não é fácil principalmente num país como o nosso que a política muda quando os políticos mudam a política muda quando os juízes querem que ela mude então tudo isso e não falando em política estou generalizando mas tudo isso impacta diretamente no empresário ele paga muito imposto a legislação trabalhista ela até certo ponto beneficia ou privilegia não beneficia mas privilegia o funcionário e até certo ponto pune o empresário mas ainda assim eu falo que vale a pena empreender são para todos sabe e aí eu quero como você disse que era a última pergunta eu não sei se a gente tem mais um minutinho mas é puxar o assunto para falar assim olha hoje eu tenho um software espalhado no país inteiro e já estamos pensando a partir do segundo semestre de 2022 levar para outros países olha excelente ousado isso e está tudo caminhando para acontecer isso eu venho de uma família bastante humilde bastante simples interior de Minas cheguei aqui com a cara e com a coragem os meus pais o que eles conseguiram me dar foi o estudo até uma parte do segundo grau de lá para frente eu tive que trabalhar para poder pagar e fazer tudo e comecei uma empresa do nada hoje é mais fácil você começar uma empresa e o que eu falo é só assim se for começar uma empresa se você quer se tornar um empresário comece certo faça as coisas certas siga a legislação não faça nada que amanhã vai te trazer um problema e que eventualmente possa pesar na sua empresa seja trabalhista seja fiscal se for abrir uma empresa arrume alguém que faça contas para você e que te ajude mostrar quanto você pode faturar e quanto você vai gastar com funcionário com imposto tudo para você poder criar um preço de venda que cubra tudo isso tem gente que não tem empresário que não faz essas contas e aí o que acontece ele acha que ele é muito dinheiro para eu pagar de imposto então não vou gerar notas fiscal disso ou daquilo tá mas é porque você não colocou na conta inicial do seu produto para chegar nesse ponto e aí quando eu falei do produto o TracarWeb é um software de gestão específico para a oficina então é o único software que a gente tem hoje aqui na empresa é ele que gera todo e faz toda a empresa girar aqui dentro mas é um software que começou numa plataforma Windows e hoje está numa plataforma web e que está avançando e a gente está agora no começo do ano soltando uma nova versão do produto que vai meio que revolucionar o mercado não só em tecnologia como em facilidade e usabilidade então eu estou querendo finalizar falando do software e falar assim olha a gente não para vale a pena vai lá eu fui e fiz e continuo fazendo essa que é a questão do empresário você continua você não para você está sempre buscando reinvestir na empresa os resultados que ela tem e que ela te dá excelente Fábio e daqui a pouco você vai usar muito o inglês que você tem praticado nas suas aulas eu tenho certeza que é julgar pela sua capacidade pela sua determinação que a Ultracar vai sim conquistar mercado em outros países eu já te desejo muito boa sorte e aviso que a gente chegou aí ao encerramento do último episódio desta série que eu estou conduzindo quero agradecer muito a participação do Fábio Moraes CEO da Ultracar que é uma empresa especializada em softwares de gestão para oficinas mecânicas centros automotivos e funilaria e eu te lembro você que nos acompanha que você pode acessar os episódios do Tec Podcast pela sua plataforma preferida e também pelo IGTV e tem ainda o canal oficial do Sindinfor no YouTube Fábio muitíssimo obrigado pelo seu tempo pela sua generosidade em ensinar tanta coisa para quem nos acompanha viu boa sorte para você imagina eu que agradeço a oportunidade logo no começo eu falei eu gosto de conversar então acho que o bate-papo vai ser legal mas assim eu espero ter contribuído um pouco me coloco à disposição para qualquer outro momento que for necessário mas de verdade eu espero ter contribuído nesse processo de da gente mostrar que vale a pena ser empresário e que mesmo com todas as adversidades acho que está no sangue do brasileiro então muito obrigado obrigado pela sua paciência por me escutar obrigado a todos que vão nos escutar obrigado obrigado a você mais uma vez Fábio Moraes e a você que nos acompanha eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu do episódio de hoje siga o Sindinfo nas redes sociais e acompanhe de perto as novidades do motor da indústria digital eu vou ficando por aqui mas você fala comigo pelas redes sociais no meu perfil Inácia Soares a gente se encontra por aí até a próxima Moraes